com chave de ouro eu quero que você venha aqui na frente vamos só aplaudir ao Senhor vamos dar glórias ao nome dEle desloque o seu lugar, vem aqui na frente pra gente terminar essa festa com chave de ouro amém? Glória e salve, salvejúria amém o Senhor é Deus Eu ouço a voz do meu amado 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 Tchau, tchau. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel Seu amor é Eu aprendi, no dia Seu amor é Semb 92 Seu amor é Oh, 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 oh Chegou os exércitos Santo, Santo, Santo Deus chegou Os exércitos Santo, Santo, Santo Deus chegou Que toda a terra Que se encheia a sua glória Que toda a terra Que se encheia a sua glória Que a vida que se encheia a sua glória Que a vida que se encheia a sua glória Chegou os exércitos Santo, Santo, Santo É o Senhor Os exércitos Santo, Santo, Santo É o Senhor Os exércitos Santo, Santo Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Amém. 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 Amém.